Olá, a gente tem visto alguns casos na mídia em que uma vítima de violência é obrigada durante o processo judicial a reviver o sofrimento dos atos praticados contra ela. Muitas vezes ela é constrangida ou até mesmo desqualificada. Em 2020, por exemplo, a influencer Mariana Ferrer se sentiu por várias vezes desrespeitada durante a audiência pelo advogado do empresário acusado de estuprá-la. Com o objetivo de garantir proteção aos direitos de qualquer vítima no país, um estatuto está sendo elaborado pelos parlamentares no Congresso. Sobre este assunto, eu converso agora com Vana Lopes, estilista, escritora e fundadora do grupo Vítimas Unidas, e com a Celeste Leite dos Santos, promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo e idealizadora do Estatuto da Vítima. Sejam bem-vindas. Obrigada. Eu queria começar com a promotora Celeste, saber como é que surgiu a ideia do Estatuto de Amparo a Vítimas. Bom, e surgiu da minha inconformidade prática de que o Poder Judiciário, seja autoridade judicial, mesmo na área da saúde, não há nenhum tipo de acolhimento às vítimas. Sejam elas vítimas de crimes, de desastres naturais ou de pandemias. Então, surgiu que as necessidades, mesmo sendo vítima de crimes violentos ou não, eram únicas. Porque durante o processo judicial não havia nenhum diálogo empático com essa vítima, ela era totalmente isolada do contexto jurídico, no qual nós só falamos em direitos e garantias do réu. Nós precisamos começar a ter um diálogo preventivo, preventivo à vitimização. E prevenção rima com capacitação. Para, então, poder fazer essa capacitação da polícia, do Ministério Público, do Poder Judiciário e também poder oficializar a existência de redes de apoio como Vítimas Unidas, que nós idealizamos esse Estatuto da Vítima, para que, além do controle formal do Estado, nós possamos ter a sociedade participante desse processo. A sociedade participante da questão do combate à violência na nossa sociedade. Essa violência pode se dar por crimes, pode se dar, por exemplo, por ausência de precaução. Nós tivemos o desastre no Capitólio, a questão da Brasquinha, Lagoas, ou mesmo a questão da pandemia que nós vivenciamos e houve uma vitimização coletiva que foi histórica e cultural, já que não foi respeitado o direito ao luto. Então, nós idealizamos esse Estatuto com fundamento em um Estatuto que já existe em Portugal, na Espanha, na França, na Argentina e trouxemos para a realidade no nosso país. Qual é a realidade do nosso país? Nós temos que tratar a questão coletiva também. Precisamos, sim, punir aquele que pratica um crime, acolher aquela vítima emocionalmente, espiritualmente e juridicamente, mas também temos que ter políticas públicas preventivas à vitimização. Muito antes do episódio da Mariana Ferrer, o Estatuto da Vítima já trazia os conceitos de vítima de especial vulnerabilidade, que foi vulgarmente popularizado como violência institucional. Na verdade, o termo que está sendo popularizado eu considero até incorreto, porque impede, por exemplo, que você criminalize a violência institucional praticada contra uma delegada, contra uma promotora de justiça, contra uma deputada. Então, me parece que esse termo precisa ser aprimorado e nós utilizamos a terminologia que existe em Portugal, no México e em todos os países do mundo, que é o Código Padrão da ONU, que é vitimização secundária ou revitimização. Entre os direitos das vítimas, elas precisam ter o direito à informação, em primeiro lugar. Então, ela precisa saber, por exemplo, se há algum obstáculo para ela ter acesso à justiça. Se ela foi injuriada, alguém ofendeu a sua honra, a vítima não compreende por que ela lavrou um boletim de ocorrência e nada vai ser feito. Não haverá nenhuma resposta estatal. Porque o legislador optou por criar esse obstáculo de acesso à justiça que coloca a responsabilidade na própria vítima de contratar um advogado. E os advogados, ao mesmo tempo, não foram capacitados para poder explicar para aquelas vítimas que é ele, advogado, que tem que entrar com a ação, que não adianta pedir para o delegado apurar os fatos, por exemplo. Então, isso seria um importante verso de informação. A vítima de estelionato, nós temos visto os golpes de piques, crimes cibernéticos. Criou-se um outro obstáculo ao acesso à justiça, que é a representação. Então, a vítima foi na delegacia de polícia, disse que foi vítima e o que acontece? Nada, porque a vítima tem que ir lá novamente e reiterar que ela quer mesmo que aquela pessoa seja processada. A versão original do Estatuto da Vítima, ela revoga todos os prazos decadenciais contra as vítimas de crimes. Porque esses prazos são prazos contra a vítima e não contra o Estado. Então, isso seria importante que, embora o relator não tenha tido essa sensibilidade de perceber que isso, nós não estamos prejudicando o réu, continuam existindo os prazos prescricionais, que são os prazos contra o Estado. O que nós não podemos ter são prazos contra vítimas, porque muitas vítimas sequer, elas sabem que foram vítimas de um crime, por exemplo. A pessoa foi suprada e tem infância e só na idade adulta que ela compreende, ela sabe que teve alguma coisa errada, mas que ela tem a correta dimensão do fato do que realmente aconteceu com ela. Então, é muito importante que nós respeitemos o tempo da vítima. Essa inovação que foi posta no PL 3890 é uma das principais e, eu reputo, que indispensáveis. E aí, promotora, com base nessas práticas que foram observadas, houve uma apresentação desse projeto de lei que está na mão dos deputados agora, né? Como é que foi isso? Nós fomos inicialmente acolhidas pelo deputado Rui Falcão, do PT. Imediatamente, outros 33 deputados já pediram com a autoria do projeto de lei e, meados do ano passado, eu fui procurada pela deputada Thieron, se oferecendo para ajudar na tramitação do projeto. Ela falou assim, não, esse projeto é muito importante e ele não pode ficar perdido no meio das duas mil proposições que existem aqui. Aí, ela marcou, graças à intervenção, acho que acredito, do Grupo Vítimas Unidas, uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, o Rui Falcão. Então, foram representantes do projeto Avarc e representantes do Grupo Vítimas Unidas, conversar com o presidente da Câmara dos Deputados para tentar sensibilizar quanto à urgência da garantia dos direitos das vítimas. Isso é uma necessidade internacional e o Brasil já ostenta mais de 10 condenações, não é? Por conta dessa lacuna legislativa. Então, nós fomos super bem recepcionados pelo deputado Arthur Lira, que nos colocou que a forma mais célere de tramitação seria a instituição de um grupo de trabalho, que ele próprio selecionou seus componentes e, após isso, foi realizado o grupo de trabalho, terminamos os trabalhos com as auditivas das audiências públicas, foram vidas vítimas e também diversas pessoas que compõem o projeto Avarc, o projeto de acolhimento de vítimas. Então, são as pessoas que efetivamente estavam à frente desse movimento, à frente dessa luta pelos direitos das vítimas. Pois é, e aí surgiu a necessidade de uma campanha, não é isso? Agora, eu queria falar com a Vana, que encabeça um abaixo-assinado na change.org, para que haja essa celeridade na votação da proposta. Explica melhor para a gente, Vana, como é que é essa campanha e por que ela é necessária. A change é um portal em que eu sempre recorro para pedir pressão em algumas questões importantes para a sociedade. E quando me vi nessa situação de precisar da urgência da aprovação desse projeto, eu comentei com a doutora Celeste e com Maria do Carmo Santos, que é a presidente do nosso grupo, que eu ia falar com o pessoal da change. Então, eles nos ajudaram bastante, me orientando como que eu tinha que fazer para ser bem eficaz. E estão pressionando o presidente do Senado, o presidente da Câmara, apesar de que ele já foi muito receptivo, como a doutora Celeste explicou, com a Thieron, que é fundamental também nessa caminhada, né? E a vítima Tabata, que ajudou a fazer essa aliança. Eu chamo a aliança porque um projeto dessa magnitude precisa da cooperação de todos, né? Então, para poder ele, além de ser legislado, depois ter eficácia. E nesse ponto, nós vamos cobrar muito as vítimas, porque é uma esperança muito grande para cada pai de família, mãe de família que perderam seus filhos, para desaparecidos, para vítimas de violência sexual, do qual eu também fui, né? Vítima do ex-médico Roger Abdel-Massi, e faz 30 anos quase, e sofri um verdadeiro descaso, né? Pois é, eu queria até que você comentasse sobre isso, sobre você ter fundado o grupo Vítimas Unidas para acolher outras mulheres que também sofreram vítimas desse ex-médico, o Roger Abdel-Massi, né? Como é que é o trabalho desse grupo e como é que foi isso? Eu fundei um grupo chamado Vítimas Roger Abdel-Massi, a princípio, né? Para reunir todas as vítimas de Abdel-Massi. Mas começaram a me procurar pessoas, 19 anos, eu não sou vítima dele, mas eu sou vítima de outra pessoa, tal. Você não pode mudar esse nome, não, para poder participar do seu movimento? Então, eu mudei para Vítimas Unidas, que seria todas as vítimas, né? Só que a palavra Unidas é bem ampla, então me apareceram vítimas de acidente de carro, vítimas de erro médico, muitas mesmo, é o que eu mais tenho, vítimas de estupro por identificação, como é o caso, mas foi assim que surgiu o grupo. Depois ele foi se organizando e nós fizemos, tipo, uma rede, sabe? De apoio. E nessa trajetória, em 2018, eu conheci a doutora Celeste e falei para ela o que nós estávamos precisando, né? E ela veio com umas ideias que foi sempre o que a gente desejou, que o Estado, a autoridade, entendesse o apelo de uma vítima com a humanidade, que até então, alguns casos vão adiante, mas sem aquele momento acolhedor que a vítima precisa, que é o que nós damos, mas o ideal é que o Estado desce, né? Porque são muitas no Brasil, não damos conta de todos. Mas foi assim que eu montei esse grupo, que hoje cuida de casos marcantes também, como do menino Bruno, né? Filho daquele goleiro, da Elisa Samúdio, que foi assassinada, a mãe dele. Também cuidamos do caso do Bernardo Gloni, o Sul, apoiamos o Henri Borel, e assim são vários outros casos. E tem os também que não são notórios, que é o que mais me choca, que ninguém nem ouve. Essa vítima não tem voz. Quando ela chega a mim, às vezes ela grava 180 mensagens de voz, desesperada para falar. Então, eu comentei isso tudo com a doutora Celeste, e aí ela sempre foi muito acolhedora, o projeto dela é esse, o acolhimento de vítimas. E eu fico muito feliz que nós já estamos nesse passo, mas temos que reconhecer o mérito de cada um, né? Então, eu tenho que agradecer, naturalmente, esse grupo de trabalho que foi, agilizou, por isso que agora vamos para essa outra etapa, né? E se Deus quiser, no Senado, e por último, sancionar essa lei que vai ser benéfica para o Brasil. Agora, promotora, no que o estatuto se difere da lei Mariana Ferre, que foi criada no fim do ano passado, ela é super recente, foi ainda depois do início da elaboração do estatuto, como a gente falou no início, mas ela foi criada para acabar com a humilhação de vítimas e de testemunhas em processos judiciais. Como é que ela se compara ao estatuto? Na verdade, a gente não está aqui numa disputa de leis, todas as vítimas devem ser reconhecidas. Eu agradeço os deputados por terem se inspirado no estatuto da vítima, recortado parcela do que já estava previsto, mas a lei não tira a necessidade do estatuto da vítima, porque os direitos das vítimas são muito amplos, vão desde direito à informação, à comunicação, acolhimento emocional, espiritual. Nós temos que fazer a capacitação dos agentes de saúde. Uma grande dor minha nessa, mais do que a terminologia que foi usada, é ter considerado isso um delito de pequeno potencial ofensivo. Hoje mesmo, eu estava fazendo uma audiência de uma vítima que teve a carteira dela subtraída no metrô e com os cartões, eles já foram no mercadinho, que agora os cartões você não precisa mais digitar senha nem nada. E simplesmente fizeram compras e estouraram a ponta bancada daquela vítima. E os advogados praticamente trucidando a vítima. Hoje mesmo antes de entrar aqui, eu fiz uma advertência. Olha, excelência, já está em vigor a lei da violência institucional, porque você não pode submeter a vítima a tratamento deixatório e degradante. Só que o direito penal, ele não é uma variante fundão que você clica e resolve todos os problemas. A principal função do direito da vítima é fazer uma ação afirmativa em prol das vítimas. É conscientizar as autoridades da sua necessidade, de quais são os direitos, fazer uma capacitação e fazer. Olha, tem que ter política pública sim em favor das vítimas. Pois se você pergunta quem é o réu, se ele tem família, se ele vai sofrer com isso, porque a mesma pergunta não é feita para a vítima. Bom, quem é a vítima? Não existem estatísticas de quem é a vítima. Temos estatísticas tímidas em matéria de violência doméstica, mas se você fala das vítimas de estupro, se você fala das vítimas de extorsão mediante sequestro, se você fala das vítimas da pandemia, não foi feito nenhum estudo. Quais são as suas vulnerabilidades específicas? Qual foi o grau e o impacto dessa vitimização? Então, é toda essa macro política que nós, enquanto Estado, enquanto sociedade, nós temos obrigação de nos debruçar. porque nós temos que garantir, sim, o eixo do ofensor, os seus direitos, mas temos que garantir os direitos das vítimas. E por que não criarmos oportunidades efetivas de ressocialização de ofensores no estatuto da vítima? Nós conseguimos incluir todo um capítulo referente à justiça restaurativa. Porém, justiça restaurativa em todo o mundo é feita por intermédio do Ministério Público. E aqui no Brasil, nós estamos tendo uma subversão dessa ordem, com uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que proíbe o Ministério Público de participar das práticas restaurativas. Então, essas distorções, nós estamos querendo corrigir, até para que o Instituto não chegue no Brasil desacreditado como uma forma de impunidade e não como uma ferramenta eficaz de restauração da dignidade da vítima e você dar oportunidade real daquele que praticou um crime poder se ressocializar. Porque nós sabemos que o encarceramento em massa ele não soluciona. Temos, sim, crimes hediondos em que a Constituição estabelece esses crimes. É obrigatório o encarceramento, a pena privativa de liberdade, mas ele é uma pequena gama de crimes ante as quase 300 tipos penais que existem no nosso Código Penal. Então, é por isso que é tão importante aprovar o Estatuto da Vítima, para nós garantirmos os direitos de todas as vítimas e ainda mais as vítimas de especial vulnerabilidade, como aquelas em que envolve preconceito de raça, preconceito de cor, pessoas LGBTQIA+, e também em razão de violência contra a mulher. A mulher não é, assim, vulnerável, mas ela pode estar em uma situação de vulnerabilidade. Então, é por isso a urgência de se reconhecer e se garantir os direitos das vítimas. Eu queria só retomar o caso da Vana, que a gente estava falando sobre ela ter sido vítima do ex-médico Roger Abdel-Massi. E aí, Vana, você está processando o Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu queria que você explicasse um pouco sobre esse processo. Sim, eu e 14 vítimas entramos com uma ação na Corte Interamericana justamente porque não tivemos o que o Estatuto vai trazer, sabe, todo esse apoio. Se houvesse um Estatuto da vítima, eu não teria feito essa ação, que eu fiz com pesar, porque é muito triste você ir condenar o próprio país por esse tipo de sofrimento, que é público, notório, e mesmo assim teve amor popular e nada adiantou, sabe. Desviaram o dinheiro das indenizações e prorrogaram, solta e volta para a cadeia, solta e volta. Então, é uma coisa assim que traz um sofrimento muito grande para as vítimas. Mas o que tem acontecido é que esse caminho para a Corte Interamericana não é difícil de fazer, sabe. E eu até comentei com a doutora Celeste, porque muitas outras vítimas, se esse Estatuto não é em tom de ameaça, é só em tom de lembrete, que se não houver um Estatuto da vítima, não tem outra solução para dar para essas pessoas que me clamam. Porque é simples, é só entrar no site, você paga uma taxa só de manutenção e pronto, você faz a sua denúncia. E eu não vejo outra solução. Por isso que a urgência desse Estatuto, sabe, para proteger até o próprio país. O país não sai perdendo aprovando esse Estatuto, o país sai ganhando. E vocês esperam então que o projeto seja aprovado logo com as assinaturas dessa petição, isso vai fazer com que acelere esse processo mesmo? Qual a expectativa? Sim, eu espero que seja aprovado agora nas duas casas, e depois o presidente em exercício sancione, porque é muito importante, vai diminuir a violência, finalmente. Porque a vítima, você quando dá apoio a ela, você apoia ela a denunciar. E não tem arma melhor do que a denúncia. Melhor arma contra o crime é a denúncia. E a sua expectativa, promotora, é de aprovação logo? A nossa expectativa é que seja aprovado na Câmara dos Deputados daqui a alguns dias. Gostaria de agradecer a todos aqueles que assinaram o abaixo-assinado promovido pelo Avarc, pelo Estatuto da Vítima e também pelo Grupo Vítimas Unidas, pela Change. Agradecer muitíssimo o trabalho essencial da Change, seja da pessoa da Débora, seja de todos aqueles que ajudaram a esclarecer, a detalhar, a tornar fácil e acessível o que nós estamos pleiteando. Nós estamos pleiteando um Brasil melhor, um Brasil para todos, um Brasil em que o acusado, ele possa se defender, mas que a vítima também seja respeitada e resguardada. Bom, a gente encerra por aqui. Muito obrigada pela participação de vocês duas, Vanna e Celeste. Também agradeço a você que nos assistiu. Se você quiser rever esta entrevista, acesse o nosso site senado.leg.br barra tv ou o nosso canal no YouTube. Lá você também encontra nossos outros programas. Até o próximo Cidadania Mulher. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto